Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos mostrar um pouco aqui o isolamento da tampa do motor, beleza? Então vamos lá, nós estamos usando aqui o adesivo Amazonas, já passei o produto todo, está aqui também já o feltro aluminizado, que é esse aqui onde eu estou em cima, estou passando a cola ali, o produto, aí temos que aguardar uns 5 a 10 minutos para poder já colocar o material, beleza? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto